Boa tarde, pessoal! Eu estava tomando banho de piscina e, assim como vocês, curioso para você ver como funcionam essas máquinas. Então eu vim para cá. Primeira coisa que eu vou falar, porque vai surgir nos comentários. Ah, e o que a sua máquina está com a tampa aberta? Gente, ela tem essa trava aqui. Como você precisa simular essa trava com uma trava? Então é um pouco mais mais largo que a trava, tem o mesmo furo e aí você enfia aqui e travou a máquina. Beleza, fim de papo. Eu vou lavar duas cargas, uma carga em cada uma. A de 17 eu vou lavar uma carga pequena, que eu preciso dar uma esfrega nessas toalhas. E a de 18, a de 18 é um problema. Por quê? Eu separei uma carga de lençol para a de 18 que não cabe dentro da máquina de 18 kg. Eu vou explicar para vocês. Inclusive, vai ser com ela mesmo que nós vamos começar. Ah, Hugo, mas por que que não cabe? Eu vou mostrar. Eu acomodei a carga na LG, daria uma carga nível alto, então ela lavaria e demoraria para ir afundando todas as roupas de qualquer jeito. Então eu vou ir passando essa carga de roupa, um lençol Queen. Eu vou ir fazendo em montinhos, igual recomendo o manual. Então aqui tem um jogo Queen, lençol da Havan, percal 200 fios, um lençol de solteiro com elástico, um de solteiro de cima e uma fronha. Um lençol, mais um lençol de solteiro, uma fronha e mais um lençol de cima. Gente, aqui dentro dessa máquina tem três jogos, três jogos de lençol. Um Queen e dois solteiros. isso aqui, a de 14 lava um jogo King e um de casal. Aqui ainda tem mais alguns lençóis para colocar. É óbvio que não vai caber, tá? Nítido. Mas e aí? Fica o questionamento. Eu coloco mais um lençol ou não? Eu vou colocar mais um clarinho, que ele é Queen também, que eu preciso lavar ele aqui nessa carga. E junto com esse lençol, se eu não tô enganado, eu separei uma fronha. Isso. Eu separei duas fronhas. Então, fechou a carga, matou. Aqui ficou ainda um jogo completo de lençol de solteiro. e mais dois lençóis de solteiro avulso. Não vamos questionar nada. Trava. Enfiadinha ali. Nós vamos ligar a lavadora no ciclo pesado. E se a gente não gostar da agitação, o que a gente vai fazer? Vai trocar o ciclo. O sistema de lavagem dessa lavadora, do Impeller, ele é para ser usado com um nível de água baixo. Então, o que eu vou fazer? Essa carga vai ser lavada no baixo. Vai, eu vou lavar ela no nível baixo. Nível baixo. Muito sujo. Opa, nível baixo. Reduzir tempo. Porque ele é uma hora e 37. E vou iniciar. Deixar ela aí enchendo. Eu vou apresentar a vocês as outras cargas. Só um minuto. Gente, se eu mostrei essa parte, me desculpa, mas eu não sei se tava gravando ou não. Então, na LE-C17, eu vou lavar uma carga de toalhas. Assim, aquela é uma toalha clarinha, ela não é. Como eu não sei qual é o nível dessa... Como é o nível baixo dessa máquina, eu vou fazer o quê? Essa carga eu vou lavar, colocar no pesado. E se a gente não gostar do ciclo, da agitação, a gente troca. Eu vou encher ela no baixo. Vou reduzir o tempo uma vez. Pronto. A trava tá subindo, ó. Agora não sobe mais. Pronto. Então, aqui, tá enchendo. Essa daqui, eu vou mostrar a carga pra vocês. É uma carga de toalhas, ó. Todas brancas, bem pequenas. O que que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou usar os jatos poderosos. Gente, eu tô usando esse sabão. E ele tem no Brasil, tá? E ele não mancha a roupa de azul, igual o homo. Então, o homo aqui na lavanderia está proibido, o homo em pó. Existe esse homo lavanderia Perfect White, que é basicamente anil diluído. Eu até gostei dele, sabia? Vou colocar só um pouquinho, que é pra dar um tonzinho de azul na lavagem. Aqui a minha trava, super moderna. Pronto. Travada. Os jatos poderosos, ela não funciona aberta, tá? É importante isso. Então, eu vou lavar no pesado também. Jatos poderosos. E eu vou colocar essa carga no nível baixo. Então, jatos poderosos. Aqui, eu vou adicionar o meu sabão. Eu vou adicionar o sabão depois que ela começar a lavar. Ó. Ela ligou. Porque ontem, na hora que eu fiz o vídeo de apresentação, lembra que eu enchi ela pra mostrar os jatos? Era o restinho da água que estava lá embaixo. Mas, normalmente, ela joga o sabão pra depois começar a fazer isso. Como as toalhas vão absorver toda essa água, ela já vai completar com aquela ali. Assim, esperamos que seria o raciocínio lógico dela. Aqui, eu tenho um mix de roupas normais. Aqui, eu tenho um mix de roupas normais. Do dia a dia. Camisa, camiseta, umas calças, tudo molinho. Nada daqui solta tinta. E eu quero que essas roupas não lavem apertadas dentro dessa máquina. Porque são roupas que eu lavo em lavadora frontal. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar no normal. Muito sujo. Nível médio. Eu gostei de uma hora e trinta e três. Vou iniciar. Aqui, ela centrifugou. Ela ainda não jogou a água lá. O que é uma pena, porque já era pra estar caindo o sabão lá atrás. E aí, eu fiz errado. Tá. Ó. Acabou a água. Tá. O certo agora seria ela adicionar mais água. Vamos ver o que que ela vai fazer. Olha quem ligou. Uau. Olha que agitação bonita. Tá. A máquina é minha e eu posso jogar sabão em cima das roupas do mesmo jeito que você também pode. Ah, Hugo, não vai manchar? Gente, esse sabão não vai manchar. Vou jogar três pazinhas, porque tem bastante lençol. E vamos acompanhar pra ver o que que ela vai fazer no nível baixo com esses lençóis. Gente, eu realmente estou achando pouca água Então o duro dela é que o próximo nível é o médio Então vamos fazer assim Vamos pôr no médio Vamos aguardar ela completar Essa daqui nada de colocar mais água para a gente Eu vou adicionar o meu sabão do Smurf aqui Para ele descer diluído Lá e não manchar nada Ó, o Jatos Poderosos aqui acabou a água Ela continua nessa Então gente, vamos fazer assim Vamos começar do começo Jatos Poderosos Eu tinha escolhido o nível baixo Então, colocou a água ali Fiz errado, vocês viram mesmo Então vamos aguardar Vou adicionar sabão aqui Gente, o nível baixo para o médio dá muita diferença de água O que é isso? Acho que no médio vai lavar bem essa carga Muita máquina enchendo ao mesmo tempo Ó, que eu tinha escolhido o nível baixo Eu acho que o baixo vai dar certinho Pra lavar Ó, que eu tenho escolhido não Vou adicionar E aí Aqui Vamos lá. Já o Desfoderosos ligou, ó. Agora com o sabão. Gente, é até forte, sabe? Vaza bastante água aqui. Acho que aqui vai ter que aumentar o nível, né? Tá pouco. Mas eu não gostei dessa agitação, não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Vamos lá. Gente, estou gostando de ver, olha. Todo aquele sabão que eu coloquei já foi embora. Vocês viram, né? Era uma máquina de roupa cheia. Estamos lavando ela no nível médio. É, lavando por enquanto, né? Talvez a gente precise aumentar. Gente, eu acho que eu vou aumentar o nível de água dessa coitada aqui. Aqui está no... Molha, molha. Gente, essa recirculação é um negócio assim... O ápice de aproveitar o sabão que cai no fundo da máquina. Tempo de olhar... Olha aí. Então... Hora de fazer o molho Ah não, foi completar a água Aqui eu vou gastar bem mais água do que eu devia Mas vamos ver se pelo menos muda a agitação Estão vendo que os furinhos estão cheios de sabão? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu acho que vai lavar Vai, vai lavar E aí 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 Gente, essas de 14 As coisas sempre são uma gracinha, né E aí E aí E aí E aí E aí Gente, a roupa demora para rodar, mas ela roda Não é Não é Não é Não é Rápido Gente, eu quero trocar o ciclo dessa daqui Eu vou passar para o normal Muito sujo, vou iniciar Vamos ver se muda a agitação Achei bem parado Achei bem parado Jatos poderosos É que depois ela vai entrar na lavagem, né Eu achei bem paradinho, tadinho Vou adicionar um pouquinho mais de sabão aqui Porque eu não estou acostumado a lidar com esse mundaréu de água Parece que está do mesmo jeito a agitação O que é isso? Vamos para o tiramanchas Gente, e aqui seguimos Rodando os lençóis A agitação parece ser a mesma Rodando os lençóis Isso vai amarrotar Esses lençóis de um jeito Aqui deve estar no molho Vamos colocar no cama e banho No médio Agora mudou a agitação Está bem mais de boazinha E se a gente passar para o muito sujo Dá a diferença do pouco sujo para o muito sujo Minha dúvida era essa Onde está o turbo dessas máquinas Nesse ciclo, pelo menos Vou voltar para o pouco sujo E o muito sujo Então vamos passar no brancas Vamos ver se tem diferença Tem, ó, pouco sujo Muito sujo Muito sujo Vamos testar nessa daqui Então nós estamos no normal Muito sujo Pouco sujo Não vi muita diferença Não vi muita diferença Com o silêncio dessa de 18 E ela está aí Só que vira os lençóis Devagar, mas vira Não vi muita diferença Não vi muita diferença Vamos aumentar a carga dessa daqui Para eu aproveitar esse monte de água Que está aí dentro Então vamos para o nível alto Seguimos em uma hora e vinte Continuando o molho E aí Vamos ver o que está acontecendo por aqui Ah, é por aqui O mais legal está aqui Ou talvez aqui Coitada Não deu suds Ainda Mas já jogou água Gente, fazia muito tempo Que eu não vi ela fazendo isso Nossa, Hugo, está lavando? Não, está enxaguando Socorro Tem dois edredons aí dentro De solteiro Nossa, aqui está uma graça Essa lavagem Olha Nossa, né Que lavagem bonita Com bastante sabão A máquina está no enxágue Ai, meu Deus Mas ela vai se livrar de todo esse sabão Já, já Já Também o sabão já está indo embora Vamos trocar o ciclo Vamos trocar o ciclo aqui Ó, aqui também tem muito sabão Centrifugação final Ah, aqui ó Terminou os jatos poderosos E passou para a etapa de lavagem Aqui estamos no nível alto Os lençóis ainda não foram afundados Mas já tem toalha começando a aparecer Não sei, falta uma agressividade nessas máquinas, sabe? Dizem a ver Não sei É É Se Piece Olha, por enquanto temos isopor. Nossa, eu passei por brancas e nem mexi no tempo. Ah, ela não deixa reduzir agora. Então, vamos para o pesado, alto. Menor tempo, 1,39. Vamos ver o normal. Muito sujo. Eu só vou colocar amaciante no reservatório de amaciante quando eu descobri que elas fazem centrifugação intermediária boa. Aí eu coloco. Agitação xoxa no normal. Não vamos lavar no normal. Vamos para... Ah, vamos ver o rápido. O rápido no alto. Ok. 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 Vamos lá. Ok. Vamos lá. Falta uma brutalidade, não falta? Para dar uma esfrega nas roupas. E isso que está no pesado. Vamos jogar ela para o tira-manchas. Aqui estamos no pesado. Vamos jogar ela para o tira-manchas. Vamos ver se o Brancas agita melhor. Achei bem rápida a resposta das placas. Pode ser o nível também. Tudo igual. Olha! Diminuiu o tempo, porque ela já estava cheia. Que esperta senhora! Não faz mais que a obrigação. É! Aqui estamos indo. Melhor do que o previsto. Eu acho que a centrifugação intermediária dessa daqui vai ser boa. Dessa daqui também. Molho. Olha como que está a fabriquita de espuma. Um e quatro, eu acho. Ela já vai acelerar. Eu acho, né? Foi! Foi! Essa daqui estava aquela hora no enxaguando já, né? Eu reiniciei o ciclo para ela aproveitar aquele sabão e fazer outra lavagem. E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, gostei dessa agitação do pesado, hein? Surpreendeu eu e mais várias pessoas Eu não lembro o modelo certinho, era LPR-17 Ó, tá bem boa Agora vamos rezar para que a Electrolux dona do software próprio deles Que eles modificam tudo nas lavadoras e esquece de modificar o quê? A maldita da centrifugação intermediária Eu acho que aqui vai começar a lavar, vai Eu acho que a gente vai começar a fazer o que é 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 que Bom, aqui estamos em 1,10 Aqui em 1,22 1,1 E 59 1 e cada ciclo Gente, eu vou dar um pause no vídeo Porque senão o vídeo vai ficar Imenso E é só mais o mesmo Eu preciso aguardar elas Começarem a drenar pelo menos Para a gente ver o que vai Acontecer Nas intermediárias Para a gente falar mal ou falar bem A princípio de lavagem Nada do que Nada surpreendeu Exceto a de 18 Eu tive uma ideia Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar Eu vou colocar Essa daqui Encher Para a gente fazer o que? Para a gente enxaguar Esses lençóis Eu alterei A válvula de água fria Agora enche aqui Gente, se os jatos poderosos fosse isso daqui Aí sim Seria poderoso Acho que aqui Podia ser só jatos Então Está lavando aqui A gente vai deixar ela fazer A intermediária E Que barulheira E aí Vamos enxaguar ali 1 e 8 Ó Aqui ligou de novo Ah gente Essa máquina é uma gracinha Olha só E pior que desse jeito Ela vai embora E lava Que é uma beleza É só ter tempo Você liga ela aí E some Sabe Vai embora Ah, ligou o jato Vamos comparar o jato Tchau 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 Vergonha passada com sucesso No débito Eu vou aguardar Elas começarem a drenar E aí eu volto Ai Ó que gracinha Como eu troquei as válvulas Lá dentro Aí eu sempre ligo a de água quente Aí ela começa a encher Pelo Pelo jato E depois ela liga a gaveta de sabão E aí joga o sabão já na roupa molhada LG devia pensar nisso também Vai se trocar aqui Enfim Deixa ela aí encher Vamos ver essa daqui lavando mais um pouco Bom pessoal é isso aí Vou dar um pause aqui Aguardar todo mundo começar a concluir E volta Gente voltando Temos água no chão Vixe Duas máquinas soltaram água no chão Essa daqui começou a centrifugar Eu vou dar um Um play para ela continuar Ela começou e estava vazando água E foi Pô do confusão Essa daqui deve estar próximo do fim já Da lavagem Essa daqui E essa daqui também já está drenando Vamos ter duas centrifugações junto Um minuto Um minuto Um minuto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Velocidade máxima Primeira rampa Estamos cheios de água Olha, aqui está centrifugando bastante, hein? Nossa Olha A Electrolux merece palmas para a intermediária da de 14 Eeeeh, aprenderam! Mas se ela parar, a gente torce a roupa Se sair água, a gente retira as palmas Deu embalo Legal aqui Que é uma carga leve também, né? Lençóis Aqui estamos parados pensando na vida Vamos tirar um ponto da Electrolux Tirar dois Tirar três Vixe, vai ficar sem nenhum ponto Gente, por que que já não vai freando a máquina Já não põe esse negócio a encher Demora três anos para encher essa caixa d'água Tá aí, ó Tá aí, ó Parada À toa Não drena Não enche Não faz nada Só contando 45 minutos Se fosse fazer um encher Se fosse o tempo sem contar Ixi Já desligou Socorro A L-E-J Queridinha Do Hugo Já drenou Esse barulho de água no chão é dela Porque a mangueira está emendada com outra Deu ruim Ah, ó Ih, que legal, né? E joga o amaciante Na onde? Lá no fundo da bomba Por que que não enche por aqui Para depois completar com o amaciante Abençoada, Electrolux Já que o software é de vocês Modifique isso aí Ou chama eu que eu modifico para vocês Quem perdoa é Jesus Eu estou aqui para ver O circo pegar fogo Vamos ver como vai sair a suspensão dela Isso aqui está lavando com gosto Não consegue afundar esse lençol marrom Que está em cima Gente, a centrifugação daqui foi boa, hein? Ó Joinha A daqui Oxe Ah, é Não, mas dá conta sim Ah, ó Drenando Drenando Nossa Essa sampa só vai muito longe, amiga E aí Ahahah, ó Ah, é Yeah Ah Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sensor de desbalanceamento. Eu acho que ela não tem sensor de desbalanceamento. Eu acho que foi muita espuma. Aqui está drenando. Aqui a cantareira é muito grande, então demora para drenar. Gente, sobre a centrifugação intermediária, eu poderia passar três dias fazendo negativo. Ah, que delícia. Vamos jogar amaciante na roupa que não centrifugou. Muito bom. Ele vai ter que fazer outro enxague depois. Beleza. Fim de papo. Para de gastar minha água. Vamos acomodar os lençóis sem ar em bolinhos aqui. Já volto. Espera aí. Ela vai começar a intermediária. Eu vou amando os lençóis daqui. E aí 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 E a intermediária dessa aqui parece que tá boa, né? Tá boa, né? Ainda não vou falar nada. Vamos lá. Vamos lá. Vai, minha filha, acelera mais uma vez. Resolve esse problema aí pra gente. Desligou a bomba. Gente, eu vou aproveitar que a câmera tá no tripé. Vou pegar uma toalha daqui. E isso é centrifugação intermediária, Electrolux. Aproveita que essa bosta desse software é próprio de vocês e corrija isso. Que já tem três anos de geração de lavador esperando que isso seja corrigido. Três. Inferno. Bom, deixa lá. Aqui nós estamos no nível 4 de água. Ciclo algodão. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Você vai precisar de mais água ou não. Eu programei ela pra não fazer wave force. Tá na etapa molho, ó. Então ela vai fazer a agitação inicial. e eu vou pegar um eau. Tá na etapa molho. E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos lá. Eu acho só que o rolover não está legal, acho que precisava de um nível a mais de água. Passa aí para o 5. Passa aí para o 5. Passa aí para o 5. Passa aí. Passa aí. Passa aí. Passa aí. Gente, meu celular super aqueceu, eu pausei todo mundo e voltei. A LG eu programei para o ciclo normal, ela vai só lavar e centrifugar, sem molho. Vai fazer 14 minutos de agitação. Eu já coloquei a amaciante aqui. Agora ela vai ficar naquele vai e para, né? Acho que com menos água estava melhor. Esse agitador com muita água ele não puxa a roupa. Aqui está no enxágue. E aqui, que deu aquele problema na centrifugação, que eu desbalanceei e ela não centrifugou, eu passei ela para o ciclo rápido com um enxágue e deu 28 minutos. Então ela vai lavar, vai drenar essa água que está com a amaciante. Essa é a parte mais legal dessa máquina. Quanto menor o nível, mais forte fica o Wave Force. Aqui ligou para enxágue. Só que eu vou aumentar um nível de água aqui. Ixi, não deixa aumentar. Deixa eu encher aí. Gente, o enxágue dela é bem generoso, hein? E aí? 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 Mais um Gente, eu achei bem chocha a agitação do Do rápido, hein? Fez um Wave Force Bem vagabundo Vamos ver até onde vai o extra-alto dela Até aqui só É que tá drenando em 25 minutos Passou pra centrifugação Jesus amado 25,16, 130 RPM Faz o que? Já se nega Ó 25 e 25 Essa daqui tá no rápido Ela vai drenar, centrifugar, encher E centrifugar Ó Já começou a drenar Bom, os lençóis eu sei que vão ficar bem enxaguadinhos Agora uma coisa vocês podem falar A Electrolux não embolou os lençóis Essa daqui tá embolando Também ela não rodou os lençóis daqui Com toda essa força, né? Foi rodando devagarzinho, mas rodou Essa daqui já tá embolando os lençóis ali no meio Ah, gente, mas essa máquina é ótima Ela quebra cada galho na lavanderia É, acho que não tá embolado Não era impressão Mas ela embola A Electrolux também embola Camisa, então Vamos ajudar aqui Vou dar uma afundadinha Pra ver se aparece as toalhas Desse ciclo Pronto, a toalha Ó, o tempo tá correndo certinho Essa daqui passou por enxágue É, ó Vamos tentar um ciclo Vamos tentar um ciclo Aqui vemos todo o pelo que ele pegou Nem os de gato na roupa Gente, o rápido é meio frouxo, né? Aqui nem tanto Vamos ver a intermediária do rápido Ó, começou a rodar com 20 21 21 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha a raiva que veio! Ela está desnivelada, tadinha! Rampa! Não acaba mais! E já parou! Já parou, mas parece ser deficiente. Vai drenar, está agitando devagarzinho. Vamos pôr essa daqui para centrifugar no rápido também. A gente não tem pelo para sair dos lençóis aqui. Olha minha filha, já tem um minuto parada. E essa daqui vai ficar 18 minutos a 630 RPM. Eu vou deixar. Estou com pressa. Já era para estar enchendo. 23 e as outras... Todo mundo junto. 19, 19 e 18. Vamos lá. Vamos lá, aí. Vamos lá. Ah, minha filha, drena Drena e liga essa mangueira de bombeiro Que essa máquina drena numa força Pessoal, na hora que essa daqui encher, eu volto Bom, atualizando vocês LEC-14 Falta 12 minutos ainda pra centrifugar LEJ-14 Falta 12 minutos pra concluir o enxágue E centrifugar, ó, vai começar agora A agitação do nível Do ciclo rápido LEC-17 Falta 11 minutos pra centrifugar Lembrando que eu coloquei ela pra centrifugar só no rápido LG falta 17 minutos Acabou de drenar e vai dar uma giradinha um pouquinho mais rápido Alguns RPM E vai esperar a morte da bezerra um pouco E vai acontecer Morte da Bezerra, estamos parados aí. Gente, só deu uma batidinha no rápido, já está drenando. Porque o negócio da Electrolux não é enxaguar, não é lavar, não é nada, é sem trifugar. Olha, 10, 10. Ah, está em 10. Bora, minha filha, bora, bora. A gente tem muito tempo centrifugando. 20 minutos, não é? Vamos lá. 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 Essa daqui que está fazendo o ciclo rápido completo Está centrifugando bastante E essa daqui que está fazendo o normal completo Está parando só no 2 Também Acompanhar enquanto as outras desligam 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 Então o tempo da trava É aquele tempo que ela fica parada E vai terminar Agora Agora Ah, e haja paciência Acompanhar enquanto as outras desligam Vamos lá. Desligou a bomba, ainda está soltando água. Desligou a bomba. Desligou a bomba, ainda está soltando água. Será que ela não vai acelerar mil? Desligou a bomba, ainda está soltando água. Desligou a bomba, ainda está soltando água. Desligou a bomba. Desligou a bomba, ainda está soltando água. Essa aqui era boa para explodir e não ia sobrar nada aqui, nem nugo, nem celular, nem máquina. Não sei se tem noção do que é um cesto desse tamanho rodando a tudo isso. E freio. Não sei se tem noção. Pronto. Pronto. Mistra. Mexer na trava das bonecas. Porque senão elas vão ficar pitando aí até amanhã. Pessoal, é isso. Segunda-feira tem mais vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.